E dois homens foram presos nessa madrugada depois de assaltarem um taxista no Rio Cumprido. Eles usaram uma arma de brinquedo para cometer o crime. O Fabiano Martinez mostra pra gente. William Corrêa de Almeida, de 25 anos, e Luan do Espírito Santo, de 23, usaram esta arma de brinquedo para assaltar o taxista na rua Barão de Petrópolis, no Rio Cumprido. A dupla foi presa próximo ao local do crime, logo depois que o motorista avistou uma viatura do 4º Batalhão e acionou a polícia. Ele passou correto a camisa, o vestimento dele todo, dos dois elementos, e nesse momento a guarnição partiu em perseguição até esses elementos aí. Na delegacia, os criminosos demonstraram irritação com o trabalho da imprensa. Para essa daí ficar nesse mano toda hora. Durante o assalto, a vítima sofreu todo tipo de ameaça. Os bandidos chegaram a ligar para a mãe dele, que tem problemas no coração. O taxista conta que foi o segundo assalto em menos de três meses. Assustado, ele pensa em parar de trabalhar à noite. Trabalhar de noite foi muito complicado. Eu estou pensando muito mesmo em parar de trabalhar de noite, porque não tem condição hoje em dia. Eu tenho um filho para sustentar, tenho uma família, então... Melhor não arriscar mais, né? Com os criminosos, a polícia também encontrou um celular e cerca de 300 reais roubados da vítima.